Quanto trenzinho Estuvando lá no sertão Vida janela Lindas paisagens Que me encheram de emoção E o cordilho Todo assustado Em disparada No estradão E os encampos Da lua cheia Iluminando A plantação E o viacho Tão cristalino E os labradores Sem mutirão E as montanhas Enfumaçadas E os vagalumes Na escuridão Ouvi cantigas E muitas aves Em um murmúrio De oração E festejavam A paz na selva Ao som dolente De uma canção Emocionei-me Com as belezas Que encontrei No interior Quase joguei Meu diploma fora Para tornar-me Um lavrador Para correr Naqueles cantos Sentir o cheiro De uma flor Olhar-me À natureza Onde o mundo Tem mais amor Olhar-me perto À natureza Onde o mundo tem mais amor